Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aí ao canal para mais um vídeo, mais um tema. Bom, se você não me conhece, me encontrou agora pelo YouTube, gostaram aqui da proposta do canal, se inscreve, deixe seu like, compartilha aí o vídeo, tá? Vamos lá com o nosso tema. O tema é o seguinte, Jayaman, a gente tá sabendo pela mídia, até mesmo pelo tarot, tem confirmado que ele não tá muito feliz, não tá muito satisfeito. Lá nas filmagens de outubro, quando a gente, muito pela questão dele tá cansado, exausto das filmagens estarem exigindo muito fisicamente dele, isso tá desgastando um pouco. Dizem também, há comentários na mídia, de que ele não tem tido uma boa conexão com a parceira de trabalho dele, com a protagonista, que é a Greta Ferro, né? Parece que não houve, assim, uma sintonia. Vocês sabem que o Jayan, ele é muito visceral, né? Então, ele é escopiano. Então, é que se não tiver uma sintonia, fica difícil, às vezes, ele fazer alguma coisa. Vamos ver se esse comentário tem algum fundamento? Vamos lá, né? Vamos ver se, como é que é esse relacionamento, esse entrosamento entre Greta Ferro e Jayaman durante as filmagens de outubro, né? Vamos ver qual é aqui o entrosamento deles. Jayaman e Greta Ferro. Oito dias vagas. O distanciamento. A força. Olha, gente, vamos lá, deixa eu tirar mais um pouquinho, me fala de uma certa dificuldade, tá? De, de... Aí, ó. Cinco de ouro, cacete. É, então, gente, não, olha só, ele realmente, há um fundamento, tá? Aqui me fala de uma sabotagem, é como se... Eles não se entrosaram e o casal, aqui, o dor de copas não tá bem, tipo assim, não tá, sabe? Aquela conexão, aquela energia bacana. Tanto pela opinião do Jan, como a opinião das pessoas lá, dos produtores, tá? Parece que o casal não conseguiu, assim, um entrosamento que fala de distanciamento. Aqui, ó. A carta da força fala de... Parece que eles não se soltaram um com o outro. Sabe quando você não fica à vontade com parceiros de trabalho? E isso é crucial, porque se não tiver esse molejo entre o casal, essa troca de bola, de energias, a coisa fica difícil de fluir. Então, sim, existe uma dificuldade de conexão entre Greta e Jan e a Mã. Ui! Essa não foi boa, não, né? Eu pensei que... Eu demorei a fazer esse tema, porque eu achei que não era verdade. Mas, existe sim um fundamento nesse comentário. Vamos ver se eles conseguem superar essa situação, né? Jan e a Mã e Greta, Greta e Jan conseguem superar, né? Essa barreira entre os dois, né? Essa dificuldade. Vamos lá. Jan e a Mã e Greta. Greta e Jan e a Mã. Vamos ver se eles conseguem superar tudo isso. Aí, sete de paus. E, gente, sete de paus, cinco de paus. Dificuldade, tá? Muita dificuldade de relacionamento entre os dois. Eles conseguem superar isso? Olha, gente. Eles conseguem superar com muita dificuldade. Me parece que Jan ou alguém da produção vai tentar uma conversa com os dois. Eu disse que elas falam de comunicação, de mudanças. Tipo assim, vão abaixar a bola. Vamos tentar aí ver onde que vocês podem melhorar. Um vai tentar ajudar o outro. Eles vão dar a mão pra ver se essa coisa sai, tá? Então, assim. Vai haver uma conversa. Vai haver um... Como é que diz assim? Um embate entre os dois, né? Vão chegar a um acordo de que eles vão ter que se unir para que o trabalho saia bem. As energias das filmagens, elas não estão de melhor não, tá? Estão hostis, tá? Olha só. Sete de paus, cinco de paus, tá? Isso não é só por conta de Greta e Jan, não. Eu acho que é no contexto geral. A bruxa tá meio que solta lá. Entendeu? Então, assim. Dificuldade deles se entenderem. Dificuldade de chegarem naquele ponto que precisa ser chegado para que o trabalho seja bonito. Mas vai haver um momento, vai haver uma mudança, assim. Eles vão conseguir, com muito sacrifício, eles vão conseguir entregar um bom trabalho porque eles vão chegar a um ponto que é tipo, ó, meu... Ou a gente se une, se joga nesta merda ou tudo vai afundar. É bem isso, tá? E eu vejo as coisas mudando, dando certo. Aqui em quatro de paus fala de união, de cooperação entre eles, tá? Isso vai rolar, sim. Então, talvez essas primeiras fases da filmagem realmente tá difícil. Até porque a gente sabe, pelo lado físico do Jan, ele também tá muito exausto. O ambiente das gravações, ele é hostil, tá? Bem hostil, está hostil, digamos assim. E o entrosamento dele com a Greta também não é dos melhores. Porém, eu vejo que vai haver uma conversa, vai haver um momento em que eles vão conseguir chegar a um denominador comum. E a gente torce mais é que eles entrem em acordo mesmo porque a gente quer um trabalho lindíssimo com o Jan. Jan é um excelente profissional. Eu não conheço o trabalho da Greta, mas eu acredito que se ela foi escolhida pela Disney Plus, ela deve ter o seu valor, né? Então, vamos aguardar aí porque a Disney vai sim, com certeza, entregar um excelente trabalho pra todos nós, tá? Então, é isso. Vamos torcer. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.